É o Denis e o Pedri Indecente Seu movimento é envolvente Ela descendo é saliente Bate palma e que ela gosta É toda gostosa Só numa sede jogando Ela tá te apaixonando Nesse beat acelerado Seu bumbum faz um quadrado Denis bota Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar O Chula quer jogar Bota Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar O Chula quer jogar Indecente, seu movimento é envolvente Ela descendo é saliente Bate palma aí que ela gosta, é toda gostosa Só numa sede jogando Ela tá te apaixonando Nesse beat acelerado, seu bumbum faz um quadrado Tênis, bota, bota, bota Bota ela pra sentar, bota ela pra sentar Bota ela pra sentar, bota ela pra sentar Bota ela pra sentar, bota ela pra sentar O Chila quer jogar, bota, bota Bota pro alto, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota